Além da aglomeração nas filas de agências bancárias e da Casa Lotérica de Pindaramirim, outra situação chamou a atenção do Conselho Tutelar do município, a presença de crianças em meio a toda essa situação de risco. Por conta disso, os conselheiros decidiram divulgar uma nota pública com orientação aos pais ou responsáveis para que deixem os menores em casa. Devido a várias denúncias que o Conselho Tutelar está recebendo, de pais que levam seus filhos para bancos, para supermercados, para filas de caixas eletrônicos, questão também de loterias, filas lotéricas também, e locais que podem ter aglomerações. Então, devido a várias denúncias que o Conselho Tutelar está recebendo, a gente resolveu colocar uma nota pública para orientar esses pais, para que não levem seus filhos a esses locais, porque eles podem estar fazendo com que seus filhos corram algum risco. Então, qual é o papel do Conselho nesse momento? É orientar esses pais que não levem. A gente sabe que a situação de Pindaré é uma situação delicada, principalmente nesse tempo que a gente está vendo essa questão dessa pandemia, que é no mundo inteiro. Mas a gente aproveita para orientar esses pais que deixem seus filhos em casa, com alguém responsável, que possa cuidar dos seus filhos, enquanto eles vão a esses locais, porque os pais são os nossos aliados nessa questão do cuidado, de zelar pelas crianças. Então, a gente aproveita, orienta mais uma vez, pais, deixem os seus filhos em casa, não levem seus filhos para esses locais onde podem acontecer essas aglomerações, porque o seu filho vai estar correndo risco. Então, a gente está aqui, a gente aproveita para fazer esse apelo à comunidade de Pindaré e aos pais, principalmente, não levem os seus filhos a esses locais que possam ter aglomerações de pessoas. A Conselheira Tutelar, Maria do Socorro, conta que a iniciativa foi tomada após várias denúncias. Várias denúncias. Por isso mesmo, a gente optou por colocar essa nota pública, justamente para orientar esses pais, porque as denúncias são muitas. E o Conselho Tutelar, a gente não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, quando a gente recebe essas denúncias, a gente vê que há uma demanda muito grande. Então, o nosso papel é orientar e também fiscalizar, porque o Conselho Tutelar, a partir dessas denúncias, a gente vai passar a fiscalizar esses locais. Apesar desse período de isolamento social, os conselheiros tutelares continuam trabalhando para garantir os direitos das crianças e dos adolescentes. A Conselheira Patrícia Fernanda explica que, para facilitar os atendimentos, o Conselho Tutelar conta agora com um novo contato para denúncias. Como nós estamos vivendo agora um momento muito delicado dentro do nosso Cundaré, o Conselho Tutelar não está trabalhando dentro do prédio. Nós estamos trabalhando com questões de plantões. E para facilitar também esse nosso trabalho, hoje nós temos um número próprio do Conselho Tutelar, onde as pessoas podem estar ligando e também estar mandando denúncias via WhatsApp. O nosso número é 98890-8335. E aproveito também para fazer um apelo a vocês, pais responsáveis, que devido a este momento, todos os bares estarem fechados, mas que vocês tenham cuidado ao levarem bebidas para dentro de casa. Uma outra coisa que nós estamos recebendo muito agora, outra denúncia, em relação a vocês estarem bebendo dentro de casa, e os filhos ficam, de uma certa forma, aleatórios, ficam muito na rua, às vezes não almoçam no horário. Então, esse é o outro apelo. Vamos ter cuidado ao levar bebidas para dentro de casa. Eu sei que vocês não estão podendo sair no momento, mas vamos se unir mais, vamos ter mais cuidado com nossas crianças.